Super Pop! Super Pop! Prefeitura de Garota Pela, Prefeito! Diretorado! O cenário internacional do Super Pop Live. Cenário internacional do Super Pop. O cenário tá montado! Feito especialmente pra você. Pra você. Pra você. Foi feito especialmente pra você. Deixa no clarão. Deixa no clarão. Deixa no claro! Deixa no clarão. Deixa no claro pra gente começar aqui, Garu! Deixa no clarão. Deixa no clarão. O brilho do águia vai te envolver. 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 Caruta Pera, levanta a mão pro céu. Caruta Pera, levanta a mão pro céu. Caruta Pera, levanta a mão pro céu. Levanta a mão pro céu. Todo mundo! Caruta Pera, levanta a mão pro céu. Levanta! Joga pra cima todo mundo! Todo mundo! Caruta Pera, levanta a mão pro céu. Agora começa, joga pro lado e pro outro, 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 assim Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, tá bonito, caro Joga pra direita, joga pra esquerda, joga pra direita, joga pra esquerda Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda Quem é que tá solteiro aí dá um grito Mais uma vez, quem tá solteiro dá um grito Hoje ninguém é de ninguém, o pop tá na área E doida, e doida, e doida E doida Todo mundo dá um soque aí no Bruxelles Soque aí no Bruxelles, soque aí no Bruxelles Soque aí no Bruxelles, soque aí no Bruxelles, soque aí no Bruxelles Dando choqueiro, dando choqueiro, batendo Bate na palma da mão, vai, bate na palma da mão Vai, bate na palma da mão, vai, bate na palma Quer que torce pro País Sandu aí, dá um grito Quer que torce pro Rima aí, dá um grito Quem é maranhense com muito orgulho, dá um grito Só quem é maranhense, bate na palma da mão Palma da mão, virando pro povão Só quem é maranhense, bate na palma da mão Só quem é maranhense, bate na palma da mão Palma da mão E quem é do super pop, faz o S aí em cima também que eu quero ver Quem gosta do super pop, faz o S, faz o S Joga o S pro lado e pro outro Joga o S pro lado e pro outro Joga o S Quem ama super pop, dá um grito Canta Olha Olha Quem é do Flamengo, dá um grito pra mim aí Vira pro povão Quem é do Flamengo, quem é do Flamengo, bate na palma da mão Já não vai, bate, 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 bate na palma Bate na palma, bate na palma, bate na palma, bate na palma, bate na palma Dá pra ser mais alto É pop, é pop na veia Tá liberado, hein, cara, não tá pera Apaga, acende Apaga, acende, apaga, acende Apaga, acende, apaga, acende Apaga, acende, apaga, acende Apaga tudo, apaga tudo Quem tem amiga gostosa dá um grito Quem é do mar, ele não joga pro céu E a luzinha pra cima e grita Hey, oh, hey, olha a luz Hey, oh, hey, oh Hey, oh, hey Toma, 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 toma Um, dois, três, agora Joga pra cima, joga pra cima Joga, 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 joga Estremecendo o maranhão Pá, 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 pum Pá, 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 pum Sai, sai, sai da frente O Pop Live tá na área e deu número um Pá, 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 pum Pá, 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 pum O Alas e Seque, o Pop tá na área Pra mim eles são o número um Olha novamente nós aí crescerem Quem não acreditou agora então Paulo Marquinhos nos bobinhos Lá de ori em Tumim tá de fronteira aí, brother É o meu saco de dinheiro Hoje eu vou pra festa Separa o camarote que é meu Paulo Calado Paulo Henrique E com a toda galera de Viseu Hoje eu vou pra festa Separa o camarote que é meu Paulo Calado Paulo Henrique Ricardo Mix Poderosa Superbiche Na moral, quem é de Viseu Bota a mãozinha pra cima Que eu quero ver quem é de Viseu Quem é de Viseu Quem é de Belém Também pode botar a mãozinha pra cima aí Quem é de Belém Agora quem conhece o Boca de Pelo Aí dá um grito Vai botar elas pra mamar Mas é ruim, não marca a toca Depois chega emocionado e pede pra beijar nós Olha aí, Fernando Quem tem vontade de falar do que é o pegador Aí eu vou ter que zoar Que beijou depois que ela não amou Quem sabe canta, quem sabe canta E aí? Olha, na moral Quem é que vai amandecer com a gente Bota as duas mãozinhas lá pra cima As duas, as duas mãozinhas pra cima aí, ó Vai, bate na palma da mão 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 E somos no ar, Nandinho Epa Você partiu, meu coração E sei pra todos, não quero mais Não servir DJ e Tom Mir E Nandinho Quero ouvir Agora quejam só Vocês Vocês Não quero... Quem é que tá solteiro nesse carnaval, aê? Vai, vai Bora da pressão Bora da pressão Bora, Tiaguinho Bora, BMC Epa Toma, 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 toma Vai começar Adrenalina Vai começar Adrenalina Adrenalina Um, dois Quem não tem hora pra chegar em casa Quem não tem hora pra chegar em casa Quem não tem hora pra chegar em casa Quem vai amanhecer tomando todas, dá um grito Quem tá tomando cerveja Bota a latinha da cerveja lá em cima Bota a latinha da cerveja lá em cima, todo mundo Quem tá tomando cachaça aí no meio também Bota lá em cima Bota lá em cima Bota lá em cima Epa Epa Agora Tom Mixer Oi Tome o grau Deixa no batidão, vai Deixa no batidão E aí meu empresário Maurício Lá de Garçanel Fala Maurício Ele é a primeira doma Nos damos suporte geral Tamo junto, brother Copos e bonés personalizados No Super Pop com o Mr. Mortadela Bora, boa Bora, guru Pode apagar tudo que o show vai começar 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 Dizinho Tom Mixer é bom Quando ele entra o som é dobrado Dizinho Tom Mixer é bom Quando ele entra o som é dobrado É a primeira doma Dizinho Tom Mixer é bom Dizinho Tom Mixer é bom Dizinho Tom Mixer é bom Quando ele entra o som é dobrado Bora que tá uma loucura total Dizinho Tom Mixer é bom Turma na batida Fala meu parceiro DJ Danilo Almeida também tá aí na área Fala Danilo Valeu, Maninho Muito obrigado O meu grande amigo e parceiro Tá aqui na área Pompinho lá de orelha, alô Meu parceiro Marquinhos, tamo junto, Marquinhos Se não é parceiro gentil, tamo junto, pai Toda a família Jalicia também tá na área, hein, Maninho Explode o bagulho Alô, meu parceiro Tom O Eberto, o Nego Digital, tamo junto, Marquinhos Valeu Agora tu Vai papá, vai papá Tava com ela pensando em você E aqui na rave tô pensando nela Valeu, meu parceiro Samuel Quebra-firma, teu bem tá na área No quebra-firma É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dando de maluca não DJ Tom, que cê vai botar Chega comigo, pai É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dando de maluca não DJ Tom, que cê vai botar pressão Chega comigo, vem Deixo você louca de vontade pra ficar comigo Te olho com cara de safado, bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá na rave que você vai ver na rave do Tom, que cê É que eu queria muito ela Ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei numa tela Vem comigo Amigos do boteco também da área Pai do bairro, bailão Pobre tá pressão, tá pressão, tá pressão, tá pressão Bota essa mãozinha lá pra cima, lá pra cima Bota lá pra cima, bota lá pra cima Quem quer beijar na boca e no meio dá um grito Toma, 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 toma Vá, 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 vá Amores que mata Amores que ferem, amores que dói Amores que amada Vou fazer por uma putaria no sapatinho, no sapatinho Eu e você e as suas amigas, no sapatinho, no sapatinho Vou fazer por uma putaria no sapatinho, no sapatinho Eu e você e as suas amigas, no sapatinho, no sapatinho Chama todo mundo que o Maguro tá doido, Gabriel! A novinha da zona leste é maior fodão as novinha da zona sul É maior fodão as novinha da zona norte Só quem gosta de rock doido bota a mãozinha pra cima aí Dá mil grau, dá mil grau, soquinho pro céu vai 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 Dá mil grau, dá mil grau Agora dá de uma bicada lá em cima que eu quero ver Dá de uma bicada, dá de uma bicada, dá de uma bicada Dá de uma bicada, dá de uma bicada Toma, toma É muita bicada, é muita bicada, é muita bicada, é muita bicada, é muita bicada As novinha em doida na revê do Tomix Na revê do Tomix C, Tomix, 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 Tomix C, Tomix Mais uma, pega o time aí, quem gosta de tomar uísque aí dá um grito, calma, mais uma vez, quem gosta de tomar uísque de 200 conto aí dá um grito, quem gosta, quem tem um amigo que gosta de tomar uísque de 30 conto aí, aponta pra ele, quem tem um amigo que gosta de tomar uísque falsificado, aponta pra ele, Quem gosta de tomar uísque aí levanta a mão, quem gosta de tomar uísque aí levanta a mão, quem gosta de tomar uísque aí levanta a mão, quem gosta de tomar uísque aí levanta a mão, quem gosta de tomar uísque aí levanta a mão, quem gosta de tomar uísque aí levanta a mão, quem gosta de tomar uísque aí levanta a mão, quem gosta de tomar uísque aí levanta a mão, quem gosta de tomar uísque aí levanta a mão, quem gosta de tomar uísque aí levanta a mão, 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 levanta a Rolamã, 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 daquele jeitinho Viu o Santorini na produção, por essa nem o futuro esperava Aquele velho whisky falsificado em 30 contas, Santorini Conhece, 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 conhece DJ Tom Mix, bota na pressão, só vou sair da festa quando eu tiver loucão DJ Tom Mix, bota na pressão, só vou sair da festa quando eu tiver loucão Quem é que tá tomando cerveja dá um grito Joga a mãozinha pro lado e pro outro Só a torcida do Pai Sando dá um grito Só quem é do Papão, dá-lhe na palma da mão Palma da mão Só quem é do Papão, dá-lhe na palma da mão Palma da mão Bate na palma da mão, agora a torcida do Remo Quem é do Remo, bate na palma da mão Bate na palma da mão Só quem é do Leão, dá-lhe na palma da mão Palma da mão Só quem é do Leão, dá-lhe na palma da mão Palma da mão Que é do Sampaio Correia, também bate na palma da mão pra ficar bonito, aê, que é Sampaio Correia Bate na palma da mão, palma da mão, palma da mão Um, dois, três, vai doar Loucão, 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 só os loucos vantamão Valo meu amigo Astro, sem noção, para meu amigo Serginho Ah, tão loucão, só os loucos levantamão Loucão, 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 só os loucos levantamão Quem vai amanecer com a gente dá um grito, aê Quem vai amanecer com o super pop, bota a mão pra cima, aê, todo mundo Bota pra cima, aê, todo mundo, aê De copão na mão Eu não quero arrumar mais confusão Tô aqui no pop live, tô curtindo esse bailão Tô aqui no pop live, tô curtindo esse bailão Safada Oi, safada Quer dar pra mim ser amiga da minha mina Me falaram que ela tá aqui hoje Mas ela veio me xingando Toda a galera de Viseu tá na área, tamo junto Mas peraí, mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim, vou te explicar Quem sabe canta O nome dela Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Fala o meu parceiro Gustavo do Estúdio, Mendes Fala o meu amigo Tali, só no carô Muito obrigado O nome do amigo Edilton Tavares Toda a galera lá de Viseu Edilton tá aí contigo Quem conhece a Dini? E aquele teu amigo que pega a mulher feia No carnaval dá um grito E o carnaval tá vindo aí E mulher feia eu vou pegar Sempre tem um amigo que pega a mulher feia, né? Eu quero a história pra contar Tchau 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 Bota, 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 bota. Bota, 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 bota. Bota, 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 bota. Bota, bota, bota. Bota, 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 bota. 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 Bota, 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 bota. Bota, 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 bota. 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 Bota, 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 bota. Legenda Adriana Zanotto 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 Pintei Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto